E aí pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo beleza? Então pessoal, convido mais uma vez, se você está se inscrevendo em nosso canal e está fazendo parte do canal Oficina GTI E também da família GTI Lembrando que todo dia 8 horas da manhã e também 8 horas da noite tem vídeo novo dentro do canal Oficina GTI Então se você não quer perder nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Clica onde está escrito, inscreva-se, faça parte do canal e também da família GTI Certo? Não se esqueça também pessoal de estar ativando o sininho de notificação Pois só assim quando eu estiver postando nossos vídeos, você aí do outro lado da tela Recebe a notificação do momento exato e não perde nada do que está acontecendo dentro do canal Oficina GTI Certo? Então graças a Deus estamos aqui começando mais um vídeo Espero que vocês curtam e espero que vocês comentem nesse vídeo e também nos anteriores Lembrando a todos que o seu comentário é muito importante para que o canal venha crescer E assim eu possa vir aqui diariamente fazer novos vídeos aí para vocês Certo? Para quem não me conhece, o meu nome é Juliano e graças a Deus estamos aqui Começando mais um vídeo para o canal Oficina GTI Certo pessoal? Você que está indo do outro lado procurando vídeo de manutenção de mecânica elétrica De motores 2 ou 4 tempos, o lugar certo é a Oficina GTI Temos mais de 2.400 vídeos já aqui dentro da plataforma pessoal Então dá dois cliques para cima, troca para o ladinho que vai achar a bolinha do canal Clica ali dentro que vocês vão ter acesso a diversos vídeos Vídeos de quadriciclo, vídeos de mini quadriciclo, vídeo de moto, vídeo de mini moto Vídeo de bug, vídeo de mini bug, vídeo de carro, vídeo também de mini carro Cortador de grama, motosserra, forçadeira, máquina de gasolina Triciclo elétrico, bicicleta elétrica, patinete elétrico, skate motorizado Enfim pessoal, tem bastante vídeos que a gente orienta vocês o passo a passo Também temos vídeo de mobilete e de bicicleta com motor e sem motor Certo? O vídeo de hoje é o seguinte Quanto tempo dura um motor dois tempos? Será que o motor dois tempos dura um ano, dura dois? Ou mais ou menos? Sem precisar fazer o motor? O que vocês acham? Será que aguenta ou não aguenta? Deixe o seu comentário aí Se você acha que aguenta mais de um ano ou não E se você gosta do dois tempos ou não gosta do dois tempos Eu vou levar vocês lá na rua pra vocês verem uma bicicleta motorizada 50 cilindradas que eu montei ela aproximadamente há uns 5 anos atrás Durante todo esse período ela passou por 3 proprietários E há uns 3 anos mais ou menos ela é só de um proprietário Desde o primeiro que eu vendi até o último Todos eles são meus clientes Nunca foi feita motor E eu vou levar vocês lá na rua Pra vocês verem ela funcionando E pra vocês verem o estado da bicicleta aí Segura aí Tá pessoal? Estamos aqui na rua com a bicicleta motorizada Dois tempos 50 cilindradas O famoso mosquito Vou fazer um 360 pra vocês Verem a bike aí E depois vou aproximar Pra vocês verem Primeiro vamos fazer um 360 aí Essa bicicleta pessoal Como eu mencionei Eu montei ela Certo? E Vendi Pra um cliente e amigo Certo? Após isso ele vendeu Ele ficou acho que uns 6 meses mais ou menos com ela Ele vendeu Pra um outro pessoal Que também É cliente da oficina E ficou mais um tempo E agora Agora não né Há anos atrás Foi vendido pra esse cliente Que tá com ela Esse cliente Ele era meu cliente Desde o início da oficina Ou seja Quase 20 anos aí Que ele é meu cliente Hoje ele tem essa bicicleta Ele usa ela Diariamente Usa ela diariamente E Está no estado Que vocês estão vendo Certo? Eu vou aproximar agora Pra vocês verem a parte De motor da bicicleta Mais de perto Aí vamos fazer um 360 novamente Observe que está cheio de vazamento Pessoal Não está tão bem cuidada Certo? Mas como eu disse É usada diariamente Diariamente Roda aproximadamente aí Roda aproximadamente Eu creio que uns 15km 20km Tranquilamente Sem sombra de dúvida Sem medo de errar Certo? O que que eu vou fazer agora? Agora eu fiz uma Uma Aperto nesse motor Eu fiz um Uma descarbonização E Ela está funcionando Eu só fiz uma descarbonização Nela E Ela está Pegando da maneira Que vocês vão ver Já em seguida Observe que Eu até vou fazer o seguinte Vou medir aqui Pra vocês verem Olha lá Na vela Certo? Bolinha vermelha Está lá na vela 21 graus Se eu passar Para o motor 21 graus Certo? Ponta do escapamento Também 21 graus Ou seja O motor está Completamente frio Eu vou só me posicionar No outro ângulo aqui Pra vocês verem Pra vocês verem Eu ligar ela Certo? Como que ela vai ligar Tá pessoal? O que que acontece? Ela está no mesmo lugar Certo? Eu vou trazer ela aqui perto Pra vocês verem Vou medir de novo A temperatura 21 graus No motor 21 graus O escapamento Teste lado está mais frio 18 graus Não 21 graus 21 graus Também No Escapamento Certo? Só conferir de novo ali Ó 21 graus Certo? Então agora Vamos ligar Pra vocês verem Note o tanto Que eu vou pedalar Essa bicicleta Vou só colocar O afogador Na posição E vamos pedalar Ó Ó Vou partir daqui agora Ó A CIDADE NO BRASIL 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 E vamos dar partida nela novamente Só que dessa vez, pessoal Eu vou dar partida nela sim Será que ela vai pegar ou não? Ó, meio pedal Meio pedal Opa Deixa eu ver essa valete aqui Me complicou Desliguei, certo pessoal? Olha o pezinho Desliguei Ó, novamente Meio pedal, pessoal Desliguei Então o que acontece, pessoal? Por que que pega bem? Por que que anda bem? Por que que não incomoda? Por que que dá de manutenção? Não dá nada de manutenção, pessoal Essa bicicleta aí, ó Só bota a gasolina, anda Vai e volta Vai e volta Há anos é assim Ah, deixa eu medir agora aqui pra vocês verem Deixa eu medir agora aqui Antes que ela esfrie Ó, zerado o aparelho Bolinha vermelha 104 graus Vamos medir o escapamento Vamos medir o escapamento pra na ver? Só vamos esperar ele apagar a leitura Escapamento 110 graus Certo? Então Bicicleta Então, bicicleta Tem Há tempo atrás Até vamos voltar lá dentro O tempo Olha aí Vou dar um corte aí Segurei Vamos voltar lá dentro Tá, pessoal? Estamos aqui dentro de novo O que que acontece? Por que que dura bastante? Por que que não incomoda os dois tempos? Os nossos dois tempos Por vários fatores Primeiro Pela orientação Aqui do entusiasta Ou do mecânico Certo? Por que? Dois tempos Tem que ter atenção no que? No combustível Usar gasolina boa E usar óleo bom E no percentual correto Não adianta eu usar óleo bom Gasolina boa E não fizer percentual Certo? Quando foi vendida Aquela bicicleta Pela primeira vez Todo mundo ficou com receio Da bicicleta Certo? Porque ninguém tinha Um dois tempos Ninguém usava um dois tempos Desses três clientes Que eu mencionei Então eles tinham medo Do dois tempos Por ouvir aquela conversa fiada Que todo mundo conta Ah, porque dois tempos incomoda Porque dois tempos é isso Porque dois tempos é aquilo Só incomoda Quando não há cuidado Você quer saber Qual combustível Que eu recomendo Qual óleo Que eu recomendo Tem diversos vídeos Aqui dentro da plataforma Pessoal Que eu mostro Falo como tem que fazer O combustível Qual gasolina que tem que usar Ou qual óleo que pode usar Não precisa usar só óleo X Ou só óleo Y Desde que seja O percentual correto Cada óleo vai ter um percentual Certo? Essa história de Botar Eu vou pegar Eu vou botar óleo X Ou óleo Y Não pode botar muito óleo Porque não pode Usar pouco óleo Porque não pode Deixar gasolina Com óleo No lugar Misturada Porque estrague É tudo conversa fiada É de gente que não conhece Não entende De dois tempos Esse cliente Depois eu vou mostrar Para vocês Lá fora novamente Se vocês voltar O vídeo Vocês vão ver Que tem uma Um fio Amarrado no guidom Um fiozinho verde Aquele fiozinho verde Ele vem aqui fora Pega combustível Cinco litros De combustível Leva para casa dele E faz cinco litros Cinco litros De combustível E aquela bicicleta ali Em média Ela faz de Cinquenta a sessenta Por litro Imagina quanto tempo Dá para usar Fazendo a quilometragem Que eu mencionei Para vocês Certo? Então o que acontece Dois tempos Pode ficar parado Sim Dois tempos Pode Guardar a gasolina Pronto Também pode Pode comprar um dois tempos Que vai ser só alegria Para durar Tem que ter Mecânico bom Tem que ter Condutor bom E também Saber ouvir Mecânico Dono Ou os dois juntos Que faz o dois tempos Ser ruim O dois tempos Não incomoda Ali está a prova E nós temos Diversos vídeos dela No canal Quando eu vendi ela Lá atrás Eu andei nela Muito tempo aqui na oficina Eu acho que eu andei nela aí Uns seis meses Nela na oficina Fazendo meus corres Aqui na volta E acabei Vendendo a bicicleta Mas tem vídeo Dela aí Desde o começo Puxa aí no canal Que vocês vão ver Que os vídeos Estão lá Da bicicleta Da mesma forma Esses clientes Que eu mencionei Para vocês Cliente e amigo Da família GTI Faz parte Da família GTI Então nunca foi mexido Naquele motor Aquele motor Nunca foi aberto Quem montou Foi eu que montei Instalei ela no lugar E ela já foi Utilizada Todo esse tempo Vocês vão ver Que Naquela bicicleta Ali foi substituída Apenas a roda Traseira Que foi botar Uma roda nova Roda traseira nova E colocado Acho que Um ou dois Kits de transmissão O resto É tudo Original Do jeito que está Da forma Que vocês estão Vendo ali Certo? Pegando bem Eu gostaria De fazer uma revisão Naquele motor Naquela bicicleta Mas o cliente Não me autorizou Era apenas Para fazer O necessário Para ele Nesse momento E nós fizemos Apenas o necessário Para o cliente Continuar andando Com ela Detalhe que Ela veio para a oficina Andando Ela veio para a oficina Andando Mas Não Daquela maneira Que vocês estão Vendo ali Obviamente Ali o motor Estava todo solto Mas eu não tive Tempo de Mostrar antes Para vocês Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixe o like Para nós Deixe o seu comentário Se você gosta Se você não gosta Se você quer ter Se você não quer ter A gente respeita aí Toda e qualquer opinião E comente aí também Se você tem um aí Quanto tempo faz Que vocês Tem ela aí Certo? Então esse foi mais um vídeo Espero que vocês Tenham gostado Quem gostou Deixe o like Para nós Tenham todos Uma boa noite Que Deus abençoe a todos Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E fui!